Olá, meu nome é Renata Oliveira dos Santos, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá e tenho como orientadora a professora doutora Maria Luíza Furlan Costa. Esse relato de experiência tem como título Contos de Terror e Assombração, uso das tecnologias digitais como potencializadora de ensino e aprendizado no curso de pedagogia. Bom, esse relato foi desenvolvido no primeiro semestre de 2021 a partir do projeto integrador multidisciplinar, o PIN, que é realizado todo semestre no curso de pedagogia do Centro Universitário Cidade Verde, o UNFCV. Esse trabalho foi desenvolvido a partir do ensino remoto emergencial com o uso das TIDICs e isso aconteceu porque em relação à pandemia da Covid-19 desde março de 2021, as instituições têm a autorização de não ter a presencialidade nem de professores e aluno, mas dar continuidade às atividades escolares acadêmicas a partir do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. Mesmo assim, a portaria 1031 de 2021 já autorizava o retorno gradativo das aulas presenciais. O projeto PIN do curso de pedagogia desenvolvido e relatado aqui é sobre contos de terror e assombração e foi desenvolvido nas disciplinas de educação infantil, higiene e nutrição, políticas públicas de educação, história da educação, infância e educação e educação e educação e novas tecnologias. O nosso objetivo é mediar o entendimento de como é possível, no papel de docente, propor aos acadêmicos do curso de pedagogia desenvolver práticas pedagógicas diversas, em destaque com o uso das tecnologias digitais que potencializam o desenvolvimento crítico de seus alunos por meio de um ensino e aprendizado participativo e colaborativo. Os materiais e métodos utilizados foram 30 contos de terror e assombração, dos quais os alunos poderiam escolher alguns para trabalhar, referências bibliográficas partindo do conceito de cultura, para que eles entendessem que esses contos de terror e assombração eles têm contextos sociais, culturais, que se diferenciam de uma cidade para outra, de um país para outro, de um período histórico a outro. Estudos teóricos e relacionais a esse temático com as disciplinas do curso e do projeto PIN e o uso das metodologias ativas. O resultado. No primeiro bimestre, os alunos desenvolveram um clipe com a música Canção da Meia-Noite de Cleito e Inquedi e o uso da plataforma YouTube para sua divulgação. Já no segundo bimestre, houve o desenvolvimento de podcast a partir da plataforma SoulCloud com os contos de terror e assombração. Bom, a gente acredita que o projeto integrador do UNIFCB, ele estabelece um ensino e aprendizagem que vai além da teoria, mas também transforma essa teoria em prática. Para isso, essas propostas, ela precisa ter sim um planejamento curricular aonde seja estabelecido quais são os meios e os caminhos. Como sabemos, tudo aquilo que planejamos promete pelo menos ter um caminho para qual nos guiarmos. O uso das tecnologias digitais como um destaque, mas não como algo que venha salvar a educação, mas sim promover, potencializar vários tipos de modalidade de ensino e de aprendizado, assim como a possibilidade de pensar uma educação no futuro muito próximo com o uso das TIDICs. E repensar também as dinâmicas para o curso de pedagogia. É muito importante que a formação dos nossos professores possa ser feita na prática. Assim, eles poderão atuar dentro de sala de aula de maneira muito mais consciente e mostrando como é possível aprender de maneiras diversas. Bom, essas daqui são as nossas referências e aqui o nosso muito obrigado e os nossos contatos. Até uma próxima!